Olá meus amados, Salve Maria Santíssima e Valei no São José. Hoje é dia 27 de agosto e a gente segue juntos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos terminar juntos mais um livro, o livro da Carta de São Paulo a Tito. Nós vamos ler o capítulo 3, que é o último capítulo deste livro e os últimos versículos que são do 13 ao 15 e assim a gente termina Tito e amanhã a gente começa o livro de Filemon, mais uma carta que São Paulo escreve. Então que nós possamos realmente colocar em prática aquilo que a Palavra nos ensina. Iniciemos esta partilha da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Prepara com cuidado a viagem dos juristas Enas e de Apolo, de maneira que nada lhes venha a faltar. Urge também que os nossos aprendam a aplicar-se as boas obras para atender as necessidades mais permanentes. Então vejam, que os nossos aprendam a aplicar-se as boas obras para atender as necessidades mais prementes. Assim não ficarão infrutuosos. Isso quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui meu nome. Toda vez eu coloco eu porque eu sei o meu nome, eu não sei o seu. Mas São Paulo está dizendo pra mim, aí você coloca o seu nome e pra você. É urgente, Patrícia, que você se aplique as boas obras para atender as necessidades de quem mais precisa. Assim você não vai ficar sem produzir frutos. Então você coloca o seu nome aí. É urgente, fulano de tal, que você se aplique a realizar boas obras. Para que você ajude aqueles que precisam. E para que você não fica sem produzir frutos. Deus espera esses frutos de nós. Tanto é que Jesus, ele condena uma figueira que não produziu frutos. Quando ele volta lá, a figueira está seca. Por quê? Porque ela não produziu frutos. E produzir frutos não é apenas gerar filhos. Isso também é um fruto, lógico. Mas produzir frutos são frutos de bondade, frutos de mansidão, frutos de caridade. Aqui ele está pedindo isso. Ajuda quem precisa. Você vai produzir frutos. Você não vai ficar uma figueira seca. Então, amado e amada, é muito importante que nós lembremos desta realidade. E busquemos sim realizar obras boas. Deus nos pede isso. Obras boas. O que é obras boas? Obras de caridade, de ajuda a quem necessita. Obras de paz, obras de amor, obras de perdão, obras de reconciliação, de diálogo, de bondade. Obras de caridade, obras que tudo aquilo, todos os bons valores, todas as virtudes, obras de obediência. Que tudo isso a gente possa realizar em favor dos nossos irmãos. Principalmente daqueles que precisam mais. Mas isso não quer dizer que os que mais precisam são os mais desfavorecidos e pobres. Às vezes uma pessoa que mora com você, dentro da sua casa, ela precisa de uma obra boa sua. Mas você às vezes se preocupa com quem está lá fora e deixa essa pessoa dentro de casa. Sem ajudá-la. Deus coloca pessoas do nosso lado para que nós também exerçamos obras boas com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com seus sogros, seus cunhados, seus sobrinhos, os afiliados que Deus te dá. As pessoas que estão ao seu redor. Deus espera isso de nós. Então, meu amado e minha amada, possamos realizar boas obras, obras de bem, obras de caridade e assim produzir bons frutos. Vamos terminar rezando juntos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Ajudai-nos a realizar as boas obras para que possamos realmente buscar a sua vontade em tudo o que fizermos. E que possamos produzir, com a sua ajuda, bons e muitos frutos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.